Oi, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos para mais uma quarta-feira de vendas. Preparei para vocês vários kits com preços excelentes. Temos kits no pote 9 e kits do pote 11 também. As regras continuam as mesmas, mínima em compra 100 reais, pagamento em depósito, transferência ou pix. Faça os envios às terças-feiras para as compras da semana anterior à terça. Sábado, não mais tardar até meio-dia, fechando a compra com pagamento. Então, elas irão na terça seguinte. Trabalho com catálogo. Tá chegando agora por aqui, já deixa um curtir, faça parte aqui do canal, se inscrevendo, deixando o seu comentário. Além dos kits, que estão com preços muito bons, temos também algumas gigantes, tá bom? Com preços a 10 reais cada no pote 11. Olha, os kits vão do 1 ao 8 no pote 9. Vou passar para vocês verificarem as plantas de pertinho, mas depois, na sequência de cada kit, aparecerá a foto. Então, o kit número 1. Esses kits do 1 ao 8 estão a 42 reais. Cada muda está saindo a 7 reais, pessoal. São plantas de 9,90, 12, 15, que hoje, no kit, ela sai a 7 reais. Então, o kit número 1. Kit número 2. Kit número 3. Tá aqui, olha, são essas 6. Essa é uma Pollux. Red tip. Essa daqui é a novidade aqui no catálogo. Ela sozinha vai estar 12 reais, que é a Ebony Green. É uma Agavoid, fica muito linda. Kit número 4. São essas 6. Kit número 5. Olha, entra essa Dark. Preço normal, 25, caiu para promoção 15. Hoje, eu botei uma aqui neste kit. Então, tem Silver Star. Tem essa aqui, a Pink Tips. Kit número 6. Aqui. Kit número 7. Entra uma Dionísio. Dionísio no catálogo, tá? O preço dela é 19 reais, se não me engano. De metade do preço. E as outras também, todas com desconto. O kit número 8. Tá? Do pote 9. Olha este. Entra uma Tacitus, Elegance, e a Ebony Green também. É um detalhe, não tem identificação, tá, pessoal? Vocês vão escolher pela planta, pelo que estão vendo, que é exatamente essas do kit. Kit número 9. São no pote 11. São no pote 11. Essas lindonas aqui. Sai 45 reais. Kit número 10. Também pote 11. São 5 unidades. O kit 9 e 10. 5 unidades no pote 11, a 45 reais. Cacto no pote 6, a 2 e 20. Cata. Agora vamos iniciar com as mudinhas a 3,90. Echeveria gavóide redtips, echeveria nit, ou nick, corpus lacária, que é o coração partido, pulidones, echeveria pulidones, tácitos belos, iniciando com as do potinho 6 a 6,90. Essas lindinhas, rosadas, 6,90 a cada. A Cedevelia Mayalen, 6,90. Essa, Ravortia, se não me engano, é Ravortia Atenuata, Tromiscos Cristatusculo. Pacote com 2 litros, o carvão triturado médio, 6,90. Sercobim, 20 gramas, no tubete, 13 reais. Adubo de liberação lenta, basacote, 9 meses, 100 gramas, 13 reais. Terra de atomácia, pacotinho, 50 gramas, 17 reais. Casca de arroz carbonizada, 2 litros, pacotinho de perlita com 2 litros, 10 reais. Echeveria gavóide Dionísios, no pote 9, 8,90. Epícia, no pote 11, 9,90. Desta cor e desta. Colher de cobre, está no pote 9, 9,90. Mostrando pra vocês algumas gigantes disponíveis, híbridas, ou não, ou sem identificação. Então, essa é a gigante 1, G1. Qualquer uma dessas gigantes que eu vou mostrar agora, 10 reais, gente. Elas estão no pote 11, mas estão maior que o pote 11. Gigante número 2, ou G2. G3. G4. Essa aqui, eu acho que é a híbrida de mandala. E a G5. Qualquer uma, da G1 a G5, 10 reais cada. Eônio. 9,90. Equeveria Pink Tips, no pote 9. 9,90. Também entrando para o catálogo. Também entrando para o catálogo. A Equeveria Gavoides Ebony Green, no pote 9. 12 reais. Graptoveria Debbie, no pote 11. 12,90. No valor de 12,90, a Ana Câmpisaro Rufens. A Geveria Mebina, a 12,90. E a Braum Rose Bicefálica, 12,90. Novidade entrando para o catálogo. A Cupido, ou Topsideb, por 15 reais. Fez a Colher de Prata, no pote 11. A Suladense Rosulata. Sila Violacea. Novidade também para o catálogo. Cotiledon Pendens, 15 reais. Equeveria Lola, dia de 19,90. Ela está por 15 reais. Calanchoe Vivem, no pote 11. 15 reais. Silver Star, no pote 9. 15 reais. Ana Câmpisaro Basiquei. Equeveria Elegance. Equeveria Elegance. É de um clavato. 15 reais também. Cárea Tigrina. Também 15 reais. Equeveria Agavoides. É de Isis. Equeveria Hot Chocolate. 15 reais. Patinha de Urso, no pote 11. Apenas dois exemplar da Equeveria Hanaikada, por 15 reais cada. No pote 11, mais tamanho de cuia já, pessoal. Mini Vaso Porco Espinho, 19,90. Mini Vaso Bicho Preguiça, pendente com furinho, 21,90. Novidade para o catálogo, este cacto, que eu conheço só como Cacto Bola, por 17 reais. Está enorme. Está no pote 11. Graptoveria Jadeita. Novidade para o catálogo, com duas rosetas, 19,90. É o Eônio Arbóreo Arthro Purpúreo. Fica bem negro, bem lindo. Agora, Equeveria Chihuahuensis. Está linda. Está no pote 11. Por 19,90. O Palina, de volta para o catálogo. Tinha acabado todas. 19,90. E no Filho Latum, também 19,90. Equeveria Pollux, enorme. 24,90. CDeveria Pratim Pink, 24,90. Captoveria Purple Dream, 24,90. Veveria Madiba, 29,90. Equeveria Neon Breaks, 29,90. Pote 11. Equeveria Avocado Cream. Equeveria Nite, entrando para o catálogo, no pote 11 enorme. 29,90. Rosularia, no potinho 9. Chifua em Colônia, no pote 11. 29,90. E no valor de 39 reais, Equeveria Camaleon, no pote 11. Equeveria Marrom, no pote 11. Mauna Espanhola, no pote 11. Mauna Espanha, também no pote 11. Mas já é tamanho de cuia. Única também. 39 reais. Equeveria Albigere. Tamanho 11, por 29 reais. Também entrando para o catálogo. Ana Câmpcero Rufens Variegata. Equeveria, ela está no pote 9. Precinho na tela. Colorata Brandite. Equeveria Tolimanensis. Pote 11. A Crássula Remisférica. 49 reais. Equeveria Serenguete. Linda Enorme, no pote 11. E a Equeveria Monro. 49,90. Equeveria Afterglow. 49,90. Equeveria Mini Belly. Variegata. Alocácia Black Velvet. Olha o tamanho da folha. Lindíssima. 69,00 reais. Equeveria Camisole. No pote 11. Precinho na tela. Paqueveria Orpet. Poucas unidades. Novidade também. Cingônio Rosa. E outra novidade entrando. Porque tinha acabado. Chegaram mais. Equeveria Gavoid Atlas. Por 119 reais. No pote 11. Galaxy March. Olha que linda. No pote 11. Uma Gavoid. Belíssima. 149,00 reais. Astrofito Miriostigma. Equeveria Pink Trumpet. 189,00 reais. Além dessas lindezas mostradas aqui neste vídeo. Temos outras opções no catálogo. Fazemos orçamento sem compromisso. É só chamar pelo WhatsApp. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.